Oiiiiiii? Olha o papo da policial pernilonca p... com o Jay, olha o que ela diz no final. Oiiiiiii? Não, mas... A gente é só amigo, né? Essa moto está altamente veiculada, segurada com drogas. A gente é só amigo, né? Então tá bom. Tá bom? E aí, é o seguinte, vou puxar um negocinho ali e vocês vão ali pra eu arregaçar vocês, tá? Deixa eu puxar aí. Puxar outro. Puxaram agora. Puxar outro. Entendeu, amigo? Vou puxar outro. Ih, caraca! Ó, 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 ó lá, hein? Ó lá, hein? Ó lá, ó, ó. Tá marulando. Revistando sem nem pedir, nem fazer um roleplay. Quem essa menina tá achando o que é? Sua desgraçada, sua... Pilantra, sua... Salafrária, sua... Marginal, sua... Olha... Não vou nem xingar mais essa pernilonga... Sua... Sua... Eu tenho medo de levar a banho complexo ali dois minutos depois. Não, mas não xinguei nada demais. Gente, se fosse pra xingar pra levar banho eu tinha que chamar de rapariga, vagabunda, desgraçada, vadia, puta... Aí eu levava banho. Eu só xinguei xingamento de bola, Ev. Né? Ah, devolve, devolve. Oi, dá robô? Devolve o que tá... Não, tá com quantas? Chegou bem na hora, né, Jay? Tá com dois. Não, me dá. Tá bom, eu devolvi já. Solta... Que isso? Que abuso, é abuso, é abuso. Só eu posso porque eu sou amiga dele. Pegou uma balada. Você é amiga minha? Sério? Só... Só amiga dele. De conta. Nunca nem te vida. Então lembre de mim, amigo. Então lembre de mim, amigo. Deixa eu dar uma palada nesse policial. Pode dar. Pode? Hum... Amiga, né? Oh, por que vocês tão andando de sub se não passou da meia-noite? Não, não tem mais isso. Ah, não tem mais? Agora a gente pode fregar o cano na cara dos bandidos. Ah, depende do bandido, né? Se o bandido for burro... Ah, se bandido for... Ah, qualquer bandido... Deixa eu ver, rola aí, rola aí, rola aí, rola aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Rola aí, rola aí. Eu não. Tá querendo ver muito desrolamento. Eu tinha matado. Aham. Rola aí então, deixa eu ver. Quer ver eu matar? Ih, pera que tão me ligando aqui. É... Alô? Bom dia, acabou de rolar uma loucura, não tô nem zoando. O que que rolou? Ah, eu não pedi... Tipo, eu tava passando na cadeia... Ah... Que namo... Que namorado? O Jay tá namorando? O meta... Vou fazer metagame também. Oxe! O menino pode fazer VDM comigo. Pode roubar no hospital e agora eu não posso fazer metagame. E aí. Tchau.